Partida muito importante para as contas do título. O Boi Fica enfrenta amanhã o Santa Clara para a 28ª Jornal do Campeonato Português. Mas qual é que vai ser o uso inicial de um laspe esta partida? Descobre tudo neste vídeo. Já sabes que eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Boi Fica. Um canal que aporta o passado, o presente e o futuro de Equipe Canada. As águias vão enfrentar o Santa Clara em partida a contar para a jornada 28 do Campeonato Português. O jogo vai começar às 19h15 e vai ter transmissão televisiva na PTV. O Boi Fica é o primeiro a entrar em jogo e a poder conseguir um importante passo rumo ao título, numa jornada onde há a derby da Invicta entre Porto e Boa Vista. Neste momento, águias e dragões partilham a liderança com 64 pontos, com vantagem no confronto direto para o Porto. Amanhã há 9º round na luta pelo Campeonato Nacional. E o Boi Fica recebe amanhã os açorianos num jogo que se espera muito difícil. O Santa Clara regressou forte à pragem do Campeonato conseguindo uma vitória dentro do Sporting de Braga e dois empates dentro do Vitória de Setúbal e Porto Imenense. Neste momento, a equipa do arquibélago dos Açores ocupa um 9º lugar com 35 pontos conquistados. O Santa Clara vai ao Estádio da Luz com a mesma ambição em que entrou para os 3 jogos anteriores. Vamos disputar os 3 pontos, seremos competitivos e organizados e tentaremos aplicar a nossa estratégia, afirma o treinador João Henriques. O Santa Clara conta com um plantel com alguns elementos interessantes. Felizmente, uma das grandes figuras dos açorianos nesta época é já uma ausência confirmada diante do Boi Fica. Estou a falar de Lincoln, médio ofensivo brasileiro de 21 anos, que recebeu ordem de expulsão no jogo porto Imenense. Outro jogador que também não vai jogar na luz é o brasileiro Guilherme Chetín, pois o avançado assinou pelo Sporting de Braga e já não conta para o plantel açoriano. Ainda há si o Santa Clara conta com alguns jogadores bastante interessantes. O central Fábio Cardoso, formado no Boi Fica, e o Irakian Rashid são alguns dos elementos mais interessantes deste plantel. Tiago Santana está em grande fome neste regresso do campeonato com 3 golos em 3 jogos e os experientes Costinha, Zé Manel e Diogo Salomão também são jogadores que estão profundamente ao plantel. Assim, não se espera facilidades neste encontro. Aliás, nesta temporada, o Boi Fica já derrotou o Santa Clara em jogo a contar para a jornada 11 do campeonato português e não foi nada fácil. O jogo nos Açores foi mesmo muito complicado. A equipa de São Miguel até se colocou em vantagem por intermédio de Carlos Júnior aos 17 minutos. As águias só responderam num segundo tempo com gols de Carlos Vinícius aos 54 e Pizzi aos 78. Três pontos muito complicados conquistados no arquipélago e uma demonstração de como este conjunto vai ser complicado de ultrapassar. Num campeonato discutido ponto a ponto, está bastante intensa a luta pela liderança da tabela classificativa da Liga entre Águas e Dragões, que entram para esta jornada com os membros de 64 pontos. Depois do Boi Fica ter regressado às vitórias em Vila do Conde, os encarnados procuram deixar o rival sob pressão quando entrarem para o Real Vato para disputar o Débito e a Invicta. Nesta batalha ombro a ombro já não há espaço para erros. Após a complicada vitória diante do Rio Avo o Benfica precisa de mostrar capacidade e voltar às posições. Questionar sobre qual é que é o segredo para o jogo que o Santa Clara Bruno Lach referiu. A chave é sermos competentes nos vários momentos de jogo. Criar as oportunidades e fazer os golos necessários para ganhar os jogos. No jogo com o Rio Avo o nosso objetivo desde o início tendo em conta o adversário que joga era nos deixar criar e não permite que saíssem. A estratégia depende sempre de cada jogo. Amanhã vamos enfrentar um adversário diferente com um treinador competente que nos vai criar outro tipo de problemas, assegurou. O técnico Bruno Lach não considera que a sua equipa está mais pressionada por entrar em campo primeiro do que o seu adversário direto na corrida pelo título nacional. Ganhar o próximo jogo é o que será determinante, desvalorizando ainda o facto do Benfica não conseguir conquistar os 3 pontos em casa há algumas jornadas. O que eu queria era fazer todos os jogos em casa e com 60 mil pessoas atrás em empurrar-nos mais vitórias e enaltecer o treinador das Águias. Ao que tudo indica Bruno Lach vai apostar no 11 mais forte disponível. O treinador do Benfica vai continuar a apostar no seu sistema tático habitual. O Benfica vai continuar assim a jogar num 4-4-2. Neste jogo não se espera grandes alterações ao 11 inicial. Aliás, eu estou a prever apenas duas mudanças no 11. Sem surpresas Vá Codinhos vai manter a titularidade na baliza das Águias. André Almeida deve regressar à titularidade no quartier defensivo sendo acompanhado por Ferro, o Bandiz e o Tavares. No meio-campo a dupla deve manter-se com o Weigel e o Gabriel a continuarem na equipa titular. A extremos Pizzi e Rafa Silva devem manter-se na equipa titular. Já o ataque é grande dúvida. Tarap deve manter-se na equipa mas o ponto de lança do Benfica é um verdadeiro mistério. Depois de XSouza ser uma aposta falhada a dúvida está entre Carlos Vinícius e Seferovic. Mas mesmo apesar do golo penso que o avançado brasileiro vai ser o escolhido. Já sabem que esta é uma previsão daquilo que eu penso que Bruno Lach vai fazer portanto pode haver aqui um ou outro erro. Ainda assim é expectável que este XI deve estar muito próximo da equipa que vai jogar amanhã no Estáio da Luz. Recorso que o Benfica tem três baixas confirmadas para esta partida. O experiente central Jardels foi uma rotura muscular na região posterior da coxa esquerda. O lateral esquerdo Grimaldo é outro dos indisponíveis sendo que o espanhol já sabe que não vai voltar a jogar esta época. Grimaldo sofreu uma lesão no ligamento lateral interno no joelho esquerdo e David Tavares continua igualmente fora mas ainda por força de acusar positivo nos testes ao vírus. Entretanto também é preciso ter muito cuidado para este jogo pois há alguns jogadores que estão em risco de exclusão se virem o cartão amarelo. Há três atletas que se encontram nesta situação. Os centrais Ruben Diz e Ferro e o médio Luz ao Brasil é Gabriel que estão à bica e se virem o novo amarelo vão ser suspensos por uma partida. Na próxima jornada o Benfica tem uma complicada viagem à Madeira para enfrentar o aflito marítimo. Entretanto também já se sabe qual é que vai ser o árbitro deste encontro. João Pinheiro árbitro da Associação de Futebol de Braga foi o nomeado pelo Conselho de Habitagem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar esta partida. O juiz do encontro vai ter Bruno Rodrigues e Nuno Manso como assistentes e Sérgio Guerre no papel de quarto árbitro. Rui Costa vai desempenhar as funções de vir ao árbitro na cidade do futebol sendo assistido por Tiago Costa. Em confrontos diretos Benfica e Santa Clara apenas tiveram 10 jogos oficiais. Nessas 10 partidas o Clube da Luz conta com 9 vitórias. O Santa Clara apenas conseguiu um empate na temporada de 2001-2002. O conjunto açoriano nunca ganhou diante o Benfica. E se formos analisar todos os confrontos o resultado mais desequilibrado aconteceu na temporada passada na vitória por 4-1 das águias. A nível de golos obviamente o Benfica também conta com uma natural vantagem quanto a 9 golos marcados e 4 sofridos. Se é certo que o histórico é bastante favorável ao Benfica mas a história não ganha jogos. E aliás as partidas contra o Santa Clara são sempre muito difíceis. É importante o Benfica assumir o jogo do princípio ao fim e se possível juntar os 3 pontos a uma boa exibição. O triunfo é fundamental para colocar a pressão ao Porto. Assim os jogadores das águias vão ter de dar tudo nestas últimas jornadas em busca do 38 numa corrida que se espera imprevisível. Assim sendo aposta uma vitória por 2-0 do Benfica. Amigo agora quer saber quais são as tuas expectativas para o jogo com o Santa Clara? Qual é que pensas ser o ondas inicial de Bruno Lages para esta partida? E qual é que vai ser o resultado final? Adorava saber a tua opinião portanto não esqueça de deixar na caixa de comentários. Um jovem defesa do Benfica que está com muito mercado. Com as saídas quase certas de Fozzi Goulin e El Cid e Sages o Nápoles quer reforçar com toda a certeza as laterais no mercado de verão e Tomás Tavares continua na lista de possíveis reforços do emblema italiano. Os alemães do Bayer Leverkusen também já terão demonstrado interesse no lateral dos 19 anos. Tomás Tavares fez a sua estreia na equipa principal nesta temporada aproveitando as lesões e castigos de André Almeida para fazer vários jogos pelo Benfica. Até agora conta com 26 encontros disputados pelas águias. Recordo que o jovem lateral foi recentemente escolhido para a lista de 100 candidatos ao Golden Boy 2020. De acordo com a Sports Arena além do jovem do Benfica os napolitanos observam uma série de jogadores para reforçar ambos os lados da defesa. Michael Enco do Dinamo de Kiev Costas Címicas do Olympiakos Michael Carbonic do Lege Emerson do Chelsea e Kolasinac do Arsenal são outros nomes que estão em cima da mesa. E já que falei no Bayer Leverkusen parece que a equipa alemã está bastante atenta à formação do Benfica. É com o conjunto germânico que também está interessado em João Ferreira defesa de direito do Benfica e é com a intenção de poder avaliar as suas possibilidades de contratar o jovem de 19 anos que vão estar em Lisboa nesta semana representantes do clube alemão. Os emissários do conjunto germânico vão reunir-se com o empresário do atleta Miguel Pinho nos próximos dias para então poderem incentivar uma possível negociação com a cidade encarnada. Fala-se de uma proposta na ordem dos 10 milhões de euros. Apesar de ainda não ser estreado pela equipa principal do Benfica, João Ferreira é um dos jogadores da formação das águias sobre a quem há grandes expectativas dentro da estrutura encarnada. Neste domínio João Ferreira é um dos jogadores que trabalha às ordens de Brunelage tal como Cocu, Hugo Murat Rafael Brito Tiago Dantas Tiago Araújo Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos. O lateral direito foi chamado para reforçar o plantel principal das águias para a reta final do campeonato. O jovem lateral ainda não teve oportunidade de estrear pela equipa principal mas conta com 25 jogos realizados nesta temporada divididos entre a equipa B sobre 23 e os juniors. Florentino Luís mudou de clube mas calma não é de equipa de futebol. O jovem jogador deu o nó Florentino Luís casou-se com Bruna Guerreiro e um momento especial foi assinalado nas redes sociais do médio de 20 anos do Benfica. Um sonho de tornar a realidade não como planeámos mas sim como Deus planeou. Um novo caminho se inicia na nossa vida e eu prometo que te honrarei até ao fim. Pode ler-se na descrição das fotos. E já agora vou aproveitar para adejar a felicidade aos recém-casados. Depois de muitas saídas na equipa de handball o Benfica começou a preparar na nova época com um reforço para a baliza. O Benfica anunciou a contratação do guarda-rejas internacional espanhol Sérgio Hernández o handballista de 25 anos defendeu as cores do Lograno nas últimas duas temporadas. Estou muito feliz desejoso para voltar à normalidade dos treinos de jogar novamente e ser capaz de lutar por títulos. Avanho com muito entusiasmo para trabalhar e continuar a melhorar. Estou convicto e totalmente confiante que este foi o passo certo para continuar a crescer como jogador afirmou o atleta que foi o guardião com mais defesas na Liga Espanhola na temporada de 2018-2019 e esteve também nos nomeados para melhor guarda-rejas na Liga Espanhola nas temporadas de 2018-2019 e 2019-2020. Mudanças na equipa de basquetebol depois de ter confirmado ontem com a tentação de Scott e Lindsay o Benfica anunciou hoje as duas saídas. O Benfica anunciou assim as saídas dos atletas norte-americanos o Bas Anthony Arland e o Estrema Anthony Gillard que não irão fazer parte das opções da equipa de basquetebol para a temporada de 2020-2021. No comunicado do Clube da Luz o Benfica agradece o contributo dos basquetebolistas no decurso desta última época desejando-lhe as respectivas felicidades para o seu futuro pessoal e profissional. Pessoalmente acho-me a pena o Bas Arland abandonar o Benfica com apenas uma temporada pois parece-me um jogador bastante interessante. Amigo muito obrigado por ficarem até ao fim do vídeo mostra aqueles que eu põe o canal ao máximo e coloque na caixa de comentários este é que três pontos da luz. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram 5 minutos da Benfica. Então amigo deixaste este vídeo se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a fará a enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!